Olá, meu povo! Mais uma vez eu vou decorar a capa da minha agenda para o ano que vem. Eu comprei a mesma agenda que eu compro todos os anos, porque é uma agenda super simples e suficientemente completa para mim. Eu comprei da Ana Silva, como eu compro sempre, vou deixar embaixo aqui o contato dela, e vem com as capas de papelão cinza, com a luva plástica, as duas, um bolsinho, que você pode colocar no lugar que você quiser, e mais o miolo da agenda propriamente dito. Eu prefiro o miolo sem furo, mas ela pode oferecer para você também o miolo furado. Depois que eu decoro toda a minha capa, eu monto tudo, e com as espirais que também vêm no kit que ela vende, eu levo tudo numa loja especializada para fazer os furos todos bem certinhos, bem bonitinhos no lugar, e eu tenho uma agenda que abre e fecha com facilidade durante todo o ano. Aqui tem duas espirais tipo Airol, que vem junto com o kit, porque eu comprei duas agendas. Então, eu vou decorar uma capa aqui com vocês, para vocês verem como eu faço. Eu vou deixar essa parte aqui separada, bonitinha. Ela tem as coisas básicas de todas as agendas, como o calendário do ano, do ano anterior, do ano seguinte, o planejamento para o ano inteiro. E os dias da semana, todos separadinhos, muito simples, mas é assim que eu gosto. Então, vamos deixar isso aqui de lado. E vamos decorar a nossa capa. Esse ano, eu resolvi fazer uma agenda com as cores da bandeira do Brasil. A capa tem 14,5 por 20,5. Eu preciso de uma folha e meia para revestir cada uma das capas da minha agenda. Eu vou usar essa cola branca cascores extra e rolinho de espuma. Vocês já me viram fazer isso algumas vezes, e não vai ser nada diferente das outras vezes, porque eu acho que esse jeito é bem eficiente para revestir qualquer tipo de papelão. Todas as vezes eu uso o mesmo tipo de técnica. Então, vamos ver o mesmo tipo de técnica. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora nós vamos começar a decorar a capa da agenda. Eu recortei a palavra esperança na silhuete quatro vezes. E agora eu vou colar uma em cima da outra, usando cola branca. No caso aqui, eu vou usar cola pano. Depois de coladas todas as camadinhas, ela fica assim, grossinha, com um relevo simpático para colocar na capa da agenda. Deixar ficar bem sequinho para ela ficar bem durinha, bem bonitinha. Eu quero colocar algumas flores. Eu recortei também no papel Color Plus, 180 gramas. Alguns modelinhos de flor, eu quero distribuir aqui. E agora eu vou colocar aqui. Tem vários botões verdes aqui. Eu vou escolher alguns de tamanhos e modelos diferentes. Todos verdinhos. Para fazer uma gracinha aqui no meu projeto. Bora lá colar. Eu cortei umas tirinhas de meio centímetro de papel verde e amarelo. azul e azul. E vou colar na folha branca, fazendo um listradinho com as cores da nossa bandeira. Eu cortei uma faixa de fita dupla face. Essa daqui tem cinco centímetros. E vou colar aqui na folha branca. Agora eu vou tirar a cobertura. E aí vou colando uma do ladinho da outra. Dá para fazer isso com cola também. Eu preferi fazer com a dupla face, porque como eu quero colocar muitas tirinhas, eu acho que vai ficar mais fácil para mim. Amarelo, bem encostadinho. Amarelo, bem encostadinho. Verde. A minha palavrinha recortada está aqui. Eu usei o deslocamento externo para fazer uma sombra aqui para a minha palavra. Eu vou colar esse conjunto todo em cima dessas listrinhas que eu fiz. Eu recortei as minhas listras na largura que eu quero. E passando a dobradeira, a gente garante que ela vai ficar bem fixa na fita dupla face. Agora eu vou colar isso tudo aqui em cima dessa base que eu já fiz com as flores. Vou colar com cola branca mesmo. Eu usei a cola pano, porque é uma cola boa, ela não tem muita água, então ela seca rápido. Vou deixar isso aqui ficar bem sequinho, para finalizar a nossa agenda com essa palavra aqui em cima. Eu já recortei os excessos aqui das laterais. Agora eu vou colar a palavra na minha faixa listrada. Como aqui vai entrar a espiral, eu vou colar um pouquinho para a direita. Quando tiver a espiral aqui, essa palavra não vai ficar tão descentralizada. Não vai parecer tão descentralizada. E assim fica concluída a capa da minha agenda, que eu achei super legal. É exatamente o que eu tenho para esse ano novo de 2019. Muita esperança de dias melhores. E é o que eu desejo para todos vocês. Um ano novo maravilhoso, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de saúde, de alegria, de harmonia, de tudo junto com as pessoas que você ama. Eu fiz, além dessa daqui, essa outra, que também usou as mesmas bases de cor. E eu adorei todas as duas. Agora só falta colocar a espiral, o aro, e o miolo da agenda todo no lugar. E assim ficaram as minhas agendas para o ano novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!